Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast do curso de Direito da FMU com o professor Rodrigo da Cunha Lima Freire. Em nosso primeiro episódio, falamos aqui um pouco das experiências do professor Rodrigo na docência e começamos a falar sobre o Código de Processo Civil de 2015, os seus acertos, os seus erros, enfim. E falávamos, professor Rodrigo, da questão da fundamentação das decisões no novo CPC. O que nós poderíamos acrescentar em relação a isso? Quais são os problemas que decorrem da regulamentação que o CPC deu? Muito bem, professor Fábio. Eu acho que esse é um dos pontos mais relevantes do Código. Aliás, esse é um ponto que vem da Constituição Federal, na verdade, o que o CPC faz é concretizar o comando constitucional do artigo 93, ciso 9 da Constituição Federal. O que a Constituição diz? Que toda decisão judicial tem que ser fundamentada, sob pena de nulidade. O que acontecia é que não se dizia o que era fundamentar, a lei não especificava o que era fundamentar, nem dava nenhum tipo de pista do que seria fundamentar, de maneira que aí a gente passou a ter todo tipo de decisão. Então, aquelas decisões do tipo, indefiro porque não estão presentes os requisitos legais, ou mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos, ou então, aquelas decisões que citam princípios, que dizem com base na dignidade da pessoa humana. Tá, mas a dignidade da pessoa humana, assim, nesse caso, como é que ela se aplica? Concretizando isso, como é que isso funciona? Não é porque teve aquele caso, Fábio, que foi um caso famoso, que foi uma laqueadura compulsória que fizeram numa mulher, e que, assim, quem requereu aquilo foi com base na dignidade da pessoa humana, porque ela era uma moradora de rua e tal, não sei o quê. E quem estava do outro lado dizia que não podia fazer a laqueadura compulsória pela dignidade da pessoa humana. Ou seja, a dignidade da pessoa humana é, eu faço uma comparação que é o seguinte, na minha cidade natal, que é natal, tem um negócio chamado lambedor de sete ervas. É um xarope popular que serve para tudo, azia, má digestão, gripe, qualquer coisa que você quiser, né, é o lambedor de sete ervas, tá? Então, a dignidade da pessoa humana é o lambedor de sete ervas do direito. Aí você saca aquilo ali e usa para o que você quiser, né? A espécie de carta super trunfo, para quem jogou aí o super trunfo, carta super trunfo do direito. Então, isso é fundamentar, né? Será que isso é fundamentar? Outra coisa, se você tem lá dez alegações do autor, se você tem quinze alegações do réu, o juiz é obrigado a analisar todas as alegações do autor e do réu, né? Aí o juiz fazia o quê? O juiz não tá obrigado a analisar todas as alegações, o juiz não tá obrigado a analisar todas as afirmações, todas as alegações. Então, era muito, assim, aberto isso. O que é fundamentar? O que significava fundamentar? E aí o CPC fez uma coisa muito interessante. Lá no 489, parágrafo primeiro, ele diz de maneira exemplificativa, em seis incisos, o que não é fundamentar, quando não se considera fundamentado uma decisão. Ele não diz o que é fundamentar, mas ele diz o que não é. Então, se você, por exemplo, fundamenta dizendo assim, ah, indefiro a tutela antecipada porque não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, isso não é fundamentar. Por que que naquele caso os requisitos do artigo 300 não estão presentes, né? E não simplesmente citar um dispositivo? Se você põe lá a dignidade da pessoa humana, a boa-fé mesmo, um ótimo princípio, mas você cita a boa-fé sem especificar qual é a relação disso com o caso, isso não é fundamental. Aquelas caras que ficam citando jurisprudência como se fosse salpicando orégano numa pizza, sai jogando lá, né? Mas qual é a relação disso com o caso? Se você não der a relação com o caso, isso não é fundamentar. Então, o código, ele deu todas as pistas do que é fundamentar. No fundo, fundamentar é o quê? O que se exige é que você tenha uma motivação, uma fundamentação objetiva, uma fundamentação efetivamente racional e não subjetiva com base no eu acho que, né? No eu penso que, ou então, não, isso é porque é o meu livre convencimento. Não é essa a ideia que traz o código hoje. Então, eu acho que isso é um ganho extraordinário. Agora, a prática tem nos mostrado o que ainda? Uma certa resistência do judiciário. Então, muitos juízes acostumados com esse modelo de fundamentação anterior, né? Que é um modelo mais solto e que, no fundo, não é fundamentar isso, né? Porque aí você diz o que você quiser, não é fundamentar. Então, muitos juízes mais acostumados com isso ainda resistem muito a essa fundamentação. E, às vezes, a gente vê decisões até do STJ dizendo assim, não é isso. O juiz fundamentou porque ele decidiu as questões suficientes para... suficientes para o seu convencimento. Não tem isso no código de suficientes para o seu convencimento. Não é isso que o código diz, né? Então, você ainda vê decisões desse tipo, mas eu acho que isso é uma questão de geração também. O que vai acontecer? Você pega os nossos alunos aqui. Nossos alunos aqui vão sair daqui, alguns serão advogados, alguns serão juízes, alguns serão promotores. Aqueles que forem juízes já vão com uma outra cabeça, né? Já terão uma outra cabeça, uma outra ideia, uma outra visão a respeito de direito, do que é fundamentar. Então, eu acho que... E é muito importante a gente pensar isso, porque quando a gente pensa em democracia, democracia não é só na hora do voto. A democracia se faz em vários aspectos. Um deles é esse, a fundamentação, né? O processo democrático, o Estado Democrático de Direito, não se coaduna com discricionariedade judicial, né? Com um arbítrio judicial. Então, a questão da fundamentação, ela é muito importante, fundamental. Isso que você disse, Rodrigo, sobre a cultura, ela é muito interessante, é uma questão muito interessante mesmo. Eu, no mestrado, estudei repartição de competências na Constituição e é nítido, quando se analisa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que na mudança da Constituição anterior para a Constituição de 88, o Supremo Tribunal Federal acaba seguindo, muitas vezes, uma linha de pensamento antigo, uma linha de pensamento de federalismo de integração, que era o que acabou vigorando durante o regime militar. Então, e depois isso, com o tempo, vai caindo um pouco, e o Supremo vem, cada vez mais, valorizando a federação e mudando essa jurisprudência. Mas vê que isso demorou um tempo. Você entende que, também, em relação ao Código de Processo Civil, essa é uma questão geracional? O que o estudante de direito, ele precisa, e depois, na prática profissional, ele precisa fazer para que o Código de Processo Civil seja efetivamente implementado perante, sobretudo, os magistrados? É bem interessante isso que você está falando, porque é o mesmo sentimento que a gente tem aqui no processo. Eu tenho um querido amigo processualista que ele diz o seguinte, ele cita a imagem do navio. Isso é como um navio mudando o rumo. O navio não muda de uma vez, ele vai mudando aqui, assim, aos poucos. Então, é como um navio mudando de rumo. E isso, a gente percebe muito claramente, assim, na jurisprudência. Vou te dar um exemplo. A questão do contraditório. O CPC passado, ele via o contraditório como o binômio informação-reação. Então, as partes deveriam ser informadas de todos os atos processuais e poderiam reagir contra aqueles atos considerados prejudiciais. Na visão atual, é o binômio influência e não surpresa. As partes devem ter o poder de influenciar o resultado do processo, de influir no resultado do processo. E não podem ser surpreendidas por uma decisão sem o prévio debate. Então, a ideia é que você não pega o prato feito, a decisão já pronta e você vai depois correr atrás. Mas que você vai influenciar essa decisão antes dela ocorrer. Exemplo típico disso, a desconsideração de personalidade jurídica. O sistema anterior desconsiderava a personalidade, bloqueava a conta do sujeito, vou dizer em uma linguagem mais simples, bloqueava a conta do sujeito. Quando ele ia saber que foi desconsiderada a personalidade? Quando ele via a conta dele lá, com a penhora online. Hoje, o que o código prevê? Um incidente para que você tenha primeiro o contraditório, ouvir essa pessoa, o sócio, por exemplo, da empresa, que vai ter o seu patrimônio alcançado, para depois você desconsiderar. Então, a ideia é essa. Mas se você vê isso na jurisprudência, tem idas e vindas. Então, por exemplo, o STJ disse uma coisa interessantíssima. A Corte Especial do STJ, com base nessa ideia atual de contraditório, fixou um entendimento de que ministro que não assistiu à sustentação oral não pode participar do julgamento. Justamente pelo binômio influência e não surpresa. Porque você não tem como influenciar aquele ministro e tal, não teve como fazer isso e tal. E a Corte Especial do STJ decidiu isso. É um avanço, é um enorme avanço. Ao mesmo tempo, o mesmo STJ, por meio da sua segunda turma, diz assim, mas o juiz pode decidir sobre incompetência absoluta sem ouvir as partes, sem ouvir previamente as partes. Não é o que está no Código. O artigo 10 do CPC diz, ó, ele pode até decidir de ofício, incompetência absoluta, mas ele tem que consultar as partes. Ele tem que ouvir as partes para poder decidir sobre isso. Porque mesmo que seja uma matéria de ordem pública, ele tem que consultar as partes, tem que ouvir as partes. Então, a gente tem aí idas e vindas. Então, esse movimento que a gente vai do navio, quer dizer, ele vai aos poucos. E você me fez uma pergunta que eu acho muito relevante. Como fazer para que sejam concretizados alguns princípios, alguns comandos do código, uma outra visão, a visão atual de processo, né? O fato é que algumas pessoas utilizam o código, citam o código atual com a cabeça no anterior, com a cabeça no CPC passado, né? Tem uma do STJ que é ótima. O STJ diz, não cabe embargos de declaração contra a decisão que nega segmento ao recurso especial ou extraordinário. Por que que ele diz isso? Porque no código passado cabe embargos de declaração contra a sentença ou acórdão. O CPC 2015 diz contra qualquer decisão. ou seja, ele aplica o CPC atual com os olhos no CPC passado, né? E é cômodo para ele, né? Porque isso favorece em relação ao número de recursos. Então, aí a pergunta que você me faz, o que fazer para que... Eu acho que é o seguinte, o papel nosso, o papel do advogado, o papel de quem atua com direito, é ir para cima, é cobrar, é peticionar, é reconhecer, é ir na sustentação oral, pedir, na sustentação... Eu tenho um amigo que estava ali numa sustentação oral, e aí o... Ele fez a sustentação oral, quando o desembargador começa a proferir o voto, diz, intempestividade. Ele diz, excelência, pela ordem. Intempestividade é uma matéria de ordem pública, é um pressuposto recursal, matéria de ordem pública. Pelo 933 do CPC, eu tenho o direito de me pronunciar sobre isso. E eu tenho cinco dias, de acordo com o código, a me pronunciar sobre isso. O Bolsonaro não pode decidir sobre isso sem me ouvir primeiro. Diz, agora eu abro mão dos cinco dias, eu posso falar agora sobre isso. E aí eles permitiram, ele falou, e o desembargador teve que pedir para retirar de pauta, porque o único voto que ele tinha era esse, intempestividade. Ou seja, você precisa ser combativo, você precisa ir para cima, não ter medo, não ter essa coisa de, ah, não, se eu fizer isso, ele vai me marcar, ele vai... Não vai coisa nenhuma. É preciso ser combativo, é preciso embargar de declaração, é preciso ir para cima, peticionar, falar, né? Então, isso que eu acho que é importante. A gente tem que estar preparado. Para poder fazer isso, você tem que ter preparo. Estar preparado, estudar, se preparar, saber o que é o 933, que foi esse artigo que ele utilizou, né? Porque só assim você tem condições de enfrentar isso. E isso é o que vai provocando a mudança de comportamento, né? Porque é natural, e eu entendo isso para o judiciário, às vezes é mais cômodo, manter o mesmo posicionamento, manter aquela mesma visão. Foi aquela que eles estudaram, né? Eles se formaram com aquela visão anterior, os votos já estão prontos, os modelos já estão prontos. Então, tudo é muito mais cômodo manter como está. No entanto, eu acho que se você for combativo, se você souber, tiver conhecimento para ser combativo e for combativo, aos poucos isso vai mudando. E eu acho que é essa postura que a gente espera do nosso aluno da FMIU, por exemplo, quando ele estiver ali na atuação, que ele faça exatamente isso. Ótimo, Rodrigo. E você entende, então, que essa discricionariedade que você citou, e muitas vezes até esses posicionamentos distintos, né? Você citou, inclusive, uma situação que mostra, em um mesmo ponto, uma inconsistência do STJ em relação à decisão. Você entende que isso tem alguma ligação com o ativismo judicial? O que é o ativismo? Isso gera problemas também na implementação do Código Processo Civil por parte da magistratura? É, eu acho, Fábio, que esse é um ponto que eu acho que nós, todos os profissionais de direito, temos que parar para discutir isso. Primeiro para discutir o que é ativismo, que não é algo extremamente claro, né? O ativismo, ao que me parece, se dá quando você tem ali um desvio de rota, quando você tem um poder, né, invadindo a área do outro poder, fazendo aquilo que não lhe compete. Mas isso não é claro, isso obviamente que não é claro, não fica claro. Às vezes, quando se faz controle de constitucionalidade, às vezes, quando se faz interpretação, né, aquilo pode ser utilizado para a invasão na esfera de outro poder. Então, não fica, às vezes, muito claro o que é propriamente o ativismo. Mas o que eu acho é que, definitivamente, o ativismo não é algo da democracia. Não é algo razoável para a democracia, porque nós temos uma democracia representativa. Nós não temos essa... Não é aceitável essa situação. No caso das normas processuais, o que eu tenho visto é, muitas vezes, o tribunal fazendo o seu próprio código, criando o seu próprio código, né? Então, o código diz assim, é impenhorável a conta salário, exceto em duas situações, essa e essa outra. Aí vem o STJ dizer assim, não, dá para penhorar, não tem problema. Se não prejudicar a dignidade do devedor, pode penhorar. Mas não são as situações que estão previstas no código. Não interessa, pode penhorar. Então, é um outro código. Uma curiosidade, eu tenho falado muito sobre isso nas redes sociais e tudo mais, e tenho recebido muitos alunos da FMU pedindo orientação, para que eu seja orientador, em temas que estão relacionados a isso, que se relacionam com o ativismo processual. Isso é bem interessante, bem curioso, o que já mostra que os nossos alunos têm um olhar para isso e sabem da importância de discutir esse tema, da relevância de discutir esse tema. Então, hoje, isso está acontecendo, e com muita frequência, e em especial no Superior Tribunal de Justiça, o que não deveria acontecer, porque ele deveria ser o tribunal para uniformizar o direito federal, para dar a unidade ao direito federal, enfim, inclusive o processo civil. Então, eu acho que a gente tem que discutir isso. Deve discutir cada vez mais esse tema. É um tema que me parece crucial hoje dentro do direito, que envolve várias áreas. A minha, a sua, diversas áreas do direito. Essa questão, inclusive, do Código de Processo Civil próprio, mesmo da Lei 9.099 própria, é particularmente sensível nos juizados especiais cíveis. Exato. Isso gerou uma situação, a gente tem recebido notícias, por vezes, de advogados que preferem seguir para as varas cíveis comuns do que ir para o juizado especial cível, porque, em alguns casos, os juízes têm um entendimento que é completamente distinto. Você atribui também isso a esse ponto, a essa questão? Os juizados, eles ficaram com um problema que é o seguinte. Eles, eles, você não sabe exatamente quando aplicar o CPC ou quando não aplicar o CPC subsidiariamente. Por mais que se diga, não, quando não conflitar com os critérios do artigo 2º, da Lei dos Juizados, ninguém sabe direito quando aplica e quando não aplica o CPC. Acaba ficando a critério do juiz aplicar ou não aplicar, às vezes, o CPC. E aí você tem um dilema nos juizados. O dilema é, eu devo simplificar ao máximo para diferenciar ele completamente do sistema do procedimento comum ou eu devo, digamos assim, ordinarizar ele um pouco mais, aplicar um pouco mais o CPC subsidiariamente? Porque se eu aplicar um pouco mais o CPC subsidiariamente, eu aproximo ele daquele processo com mais garantias, com mais contraditório, com mais tudo isso. Mas ele fica mais lento. Se eu simplificar ele um pouco mais, ele fica com menos garantias e um pouco mais rápido. Então, ele vive esse dilema hoje. E com três leis diferentes. Existe uma proposta, inclusive, que é de um querido amigo até do Felipe Borgo, que é de unificar essas três leis. E aí, nessa proposta dele, vai se aproximar um pouco mais do CPC. Então, se passar essa, vai aproximar um pouco mais do CPC. Confesso a você que eu não sei qual é a melhor das soluções. Eu acho que é bem complexo isso, mas eu acho, sendo sincero, que a ideia de que os juizados serão algo que vão trazer uma celeridade enorme, sinceramente, eu não acho que é isso. Eu acho que celeridade passa por uma coisa chamada gestão. Gestão. Mais do que lei, mais do que processo, gestão. Administração. Eu acho que esse é um ponto que o judiciário tem que ficar mais atento. Tá bem, conversamos, então, com o professor Rodrigo da Cunha Lima Freire. Uma conversa bastante abrangente sobre as experiências dele como docente e também sobre o Código de Processo Civil de 2015. Quase cometi aqui a imprecisão do novo Código de Processo Civil novamente. Agradeço, professor Rodrigo. E todos vocês, alunos, público externo, continuem nos acompanhando no podcast do curso de Direito da FMU. Professor Rodrigo, tem algum comentário adicional? Não, só agradecer por esse convite. Uma honra, um prazer, uma alegria. A FMU, eu tenho um carinho enorme pela FMU. E é um prazer realmente muito grande participar desse projeto, participar desse bate-papo com você, Pabllo, que é uma pessoa, de fato, bastante agradável. Então, agradeço o convite. Prazer foi nosso. Seja sempre bem-vindo aqui ao curso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.